Pode rolar por entre as ombras do mar Histórias de beijadores, homens tão sonhadores E um certo homem que olha sereno Lançava ao mundo novo sentimento Quando falava fazia brilhar seus olhos azuis Quem é Jesus? Como não saber se ele é o pão da vida? Como não saber se ele é o sal da terra? Como a gente passar diante do céu ou lá no mundo? Como se ele é a luz do mundo? Vou te dizer que precisamos saber quem é Jesus Vou te rolar por entre as ombras do mar Histórias de beijadores, homens tão sonhadores E um certo homem que olha sereno Lançava ao mundo novo sentimento Quando falava fazia brilhar seus olhos azuis Como não saber se ele é o pão da vida? Como não saber se ele é o pão da vida? Como não saber se ele é o sal da terra? Como não saber se ele é o sal da terra? E um certo homem que olha sereno E um certo homem que olha sereno Como se ele é a luz do mundo? Como não saber se ele é o pão da vida? Como não saber se ele é o pão da vida? Como não saber se ele é o pão da vida? Como não saber se ele é o pão da vida? Obrigada.